Quem vem sendo muito cobrado pela torcida é o técnico Alberto Valentim, que mesmo com apenas uma derrota no ano, tem recebido vaias da torcida. Coloca aí. O que leva uma torcida a criticar um treinador que só tem uma derrota em 14 jogos na temporada? Parece estranho, ainda mais no futebol atual, onde o resultado é cada vez mais valorizado. Mas no Vasco isso acontece e os donos da bola vai desvendar. Por que a torcida vascaína pega tanto no pé de Alberto Valentim? Para entender melhor, vamos ter que voltar no tempo. Alberto Valentim chegou ao Vasco no dia 27 de agosto de 2018 para substituir o técnico Jorginho, que colecionava maus resultados. Assim que assumiu, Valentim perdeu os quatro primeiros jogos no comando, empatou o quinto e só foi vencer na sexta partida. O Vasco seguiu oscilando e neste caminho a torcida se irritava com o desempenho do time em campo e também com as escolhas do comandante. A insistência em Fabrício no meio campo foi a principal delas, o que complicou ainda mais a relação. Mesmo assim, o time conseguiu permanecer na Série A. Havia até a expectativa da chegada de um novo técnico em 2019. O Vasco até tentou a Belbraga, mas o técnico foi para o rival Flamengo. Então a diretoria resolveu apostar novamente em Valentim. No ano, são dez vitórias, três empates e uma derrota, além do título invicto da Taça Guanabara. Números vistosos e uma melhora nítida na defesa. Ponto alto de um time que convive com salários atrasados há meses. Mas bastou uma discordância na partida contra o Havaí pela Copa do Brasil para tudo desmoronar. Chamado de burro em São Januário, o comandante conheceu seu primeiro revés contra a Cabo Friense, lá no Kleber Andrade. A implicância com o técnico não é de agora. Mesmo assim, Valentim segue com o apoio incondicional da diretoria e também do grupo para continuar fazendo o seu trabalho. Até quando? Isso só o tempo dirá. Tomara que demore bastante tempo, que os resultados continuem acontecendo, né? Porque por um jogo só a gente não pode crucificar. Volto a dizer, ele errou muito, errou. Botou um time completamente desfigurado, por isso que tomou a pancada da Cabo Friense. Agora, criou muito? Criou. O Vasco foi superior no jogo? Foi superior. Mas por que perdeu? Mexeu muito? Talvez. E isso deixou a torcida impaciente. Agora, ele mesmo criou isso. Agora, a estratégia do primeiro turno, você pegar no primeiro turno, ele fez isso. Cada jogo era um time. Ele utilizou aí, se bobear, se fizer o levantamento, mais de 40 jogadores no primeiro turno. E ele é campeão duas vezes aqui no Rio, né? E foi o campeão do primeiro turno. E campeão carioca também. Essa coisa, o futebol se prende muito ao resultado em si, né? Então, o Vasco perdeu aquela partida. Teve o jogo também aqui contra o Havaí. Substituiu o jogador e, de repente, eles fizeram o segundo gol. Mas acho que ele faz um belo trabalho. Está fazendo um trabalho muito bom. Mas acho que ele faz um trabalho muito bom.